Oi, moris! Gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver, né, vamos testar produto. E finalmente, gente, finalmente vou testar com vocês o Scala Mais Crespos. Vocês estavam me pedindo muito, 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 muito pra testar esse Scala aqui. E eu confesso que eu também queria muito testar ele também. Era um pouquinho difícil de achar pra comprar, tá? Mas agora eu consegui. Então vamos lá, vou testar junto com vocês. Vou testar ele na hidratação e como finalizador também, tá? Ele é um creme 2 em 1, então eu vou testar ele desses dois jeitos. Mas antes da gente ir para o vídeo, gente, eu já quero pedir o like, tá bom? O like é super importante, então já deixa bastante like no vídeo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhuma dica, né, nenhum vídeo que eu posto aqui. Ativa o sininho das notificações. E também vão lá me seguir nas redes sociais, tá bom? Eu vou deixar tudo aqui embaixo no bloco de informações. Agora, bora pro vídeo. Então vamos lá, gente. Comprei esse potão aqui, paguei 7 reais. Vou começar pela embalagem, gente. Essa embalagem eu achei muito bonita, muito chamativa, né? Tem uma menina aqui de cabelo bem crespo. E ele é laranja, né, com essas cores roxas, assim. Eu achei que ficou bem bonito e chama bastante atenção. Esse escala aqui é da linha Expert. Ele é o mais crespos. 2 em 1, creme para pentear e creme hidratante. Ele contém mix de óleos que tem argã, coco e patauá. E extrato de amaranto. Bem interessante essa composição, né? Contém bastante óleo. Como ele é um creme para cabelo crespo, não acho estranho ter tudo isso de óleo. Porque o cabelo crespo, ele é um cabelo mais seco, mais ressecado e mais carente de óleo, né? E promete força, hidratação e desembaraço. Então vamos ver se ele vai cumprir, né? Meu cabelo, ele tá lavado aqui. Já tem, acho que uns 2 dias que eu não hidrato ele. Tá precisando de uma hidratação, ele tá embaraçado. Então vamos ver se na hora da aplicação vai desembaraçar mesmo. E é para cabelos crespos e crespíssimos. Ele é um creme liberado, tá? Contém um quilo, né? Aquele potão tradicional da escala. E bora lá, gente. Eu vou abrir aqui para sentir o cheiro. Porque eu não senti ainda o cheiro, gente. Eu vou sentir com vocês. Nossa, gente. É um cheiro muito gostoso. Bem adocicado, assim, sabe? Ele lembra um pouquinho o cheiro de manteiga de carité. Eu não sei. Tem uma semelhança, assim, sabe? É muito bom o cheiro. Eu amei o cheiro. Vamos ver se ele é consistente, né? Mas parece que não, gente. Só de fazer assim, o creme já vem, ó. Tá vendo? Ele tá descendo aqui. Ó, a textura dele. Ele não é um creme tão consistente. Pelo menos o meu lote não veio. Aquele que não... Você vira o pote e o creme não cai. O meu cai, sim. Talvez também seja porque aqui na cidade onde eu moro é bem calor, né, gente? Então o creme acaba não resistindo, né? Eu vou separar o meu cabelo aqui pra gente começar a aplicação. Ó, gente. Vou mostrar mais de pertinho a textura. É bem... É mediano, tá? Eu achei o creme bem mediano. Ai, gente. Faz esse cheiro. Eu já gostei, viu? Começar a hidratar o meu cabelo. Vou inovar todas as mexinhas. E olha só, gente. Desembarassa mesmo. Tô sentindo já, olha. Já a desembaração do meu cabelo. E meu cabelo, ele tava bem embaraçado. E eu lavei ele com aquele shampoo que é detox, que deixa o cabelo bem rígido. Então ele tava bem embaraçado mesmo. E já desembaraçou. Já gostei. Nossa. Gostei mesmo. Vou adiantar o vídeo pra não ficar muito cansativa, tá bom? Mas é assim, ó. Passando e inovando cada mexinha. Passando e inovando cada mexinha. Gente, pronto. Já apliquei. E cara, gente, meu cabelo tá desmaiado. E achei que ele ajuda sim, gente. Desembarassar o cabelo. Meu cabelo tava bem embaraçado, né? Como eu falei pra vocês. E cada mexe que eu fui aplicando, desembaraçava super, super fácil. Esse creme, ele é muito emoliente. Agora eu vou deixar o meu cabelo, né gente, agindo aqui com o creme. A indicação é que você pode deixar de 5 a 15 minutos, tá? Quando você quer uma hidratação mais rápida e tal. Então eu vou deixar mais ou menos isso mesmo no meu cabelo. Aí depois eu vou finalizar, tá gente? Com ele, tá? Não vou mostrar a finalização aqui, mas eu vou fazer a minha finalização atualizada. Se você ainda não assistiu a minha finalização atualizada, eu vou deixar aqui nos cards pra você ir lá conferir, tá bom? Mas eu vou finalizar o meu cabelo com ele também. E aí eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. E falar o que eu achei sobre esse creme da escala, tá bom? O Mais Crespos. Então, peraí que eu já volto. Vocês estão preparados para ver o resultado? Então é 3, 2, 1 e... Gente, simplesmente apaixonada. Estou chocada com esse resultado. Sério, gente. Meu Deus, que cabelo é esse? Meu cabelo ficou muito, muito bonito. Olha só a finalização, o resultado, né gente? Do creme na finalização. Olha isso. Fala que se isso aqui não é um cabelo perfeito. Mas vamos lá, né gente? As considerações. Eu coloquei até uma blusinha meio roxinha pra combinar com ela. Você vê que a dela é meio rosa magenta, né? O meu é meio roxo mesmo. Mas bora lá, gente. Vou falar o que eu achei como hidratação. Como hidratação, eu achei que ele deu um bom resultado, sim. Porém, eu achei que por ser de cabelo crespo, seria... Sei lá, uma hidratação um pouquinho mais forte, sabe? Eu não achei que foi uma super nutrição. Porque aqui contém vários olhos, né? Então, querendo ou não, sei que é um creme de nutrição. Mas eu não senti nutrição no meu cabelo. Eu senti uma hidratação não leve, mas também não pesada. Uma hidratação razoável. Estou sendo bem sincera com vocês, tá gente? Uma coisa que eu gostei bastante é que eu senti que, sabe? Selou bastante as pontinhas do meu cabelo. Assim que eu enxaguei a hidratação, eu senti o meu cabelo bem desmaiadinho. E as pontas assim, sabe? Bem gostosa. Bem desmaiadinha. Bem selada. E é o que ele promete aqui, né gente? Hidratação, desembaraço. Desembaraço eu falei pra vocês que eu percebi bastante, né? Hidratação também percebi. Por ser um creme que contém vários olhos, eu pensei que ia ser mais nutritivo. Mas não. Tá falando hidratação. Então eu acho que cumpriu sim. Porque eu senti muita hidratação no meu cabelo. E força, tá gente? Força eu acho que a gente vai perceber mais ao longo do uso. Você vai usando, acho que a longo prazo você consegue perceber mais se ele vai dar realmente força ao cabelo. Agora, como finalizador, gente, foi o que eu mais amei. Sério, eu amei muito. Gente, meu cabelo tá muito definido. Ficou muito brilho. Olha isso aqui, gente. Sério. Tá bem definidinho, olha. Tá muito definido, gente. Sério, meu cabelo inteiro tá assim. Eu senti que ele deixou meu cabelo com um volume legal também, sabe? Hoje já é o meu primeiro day after. Eu estou de day after, tá gente? Então olha só como ele tá no meu primeiro day after. Pra um primeiro day after tá ótimo, né gente? Olha isso. Com certeza isso daqui vai durar mais. Não pesou no meu cabelo. Eu fiquei assim, bem chocada com esse creme. Porque ele é muito assim, leve, sabe? Eu pensei que ele ia ser um creme mais denso, mais pesado. Tem cremes da Scala que eu já usei, que deixou o meu cabelo meio encebado, sabe? Com um aspecto meio estranho, que eu não curti. Agora ele, não. E olha que ele é pra cabelo crespo. Tem bastante óleos, né? Então assim, resultado incrível. Vou continuar usando, né? Lógico, isso aqui é um vídeo só de primeiras impressões. Mas assim, gente, amém, tá? Amor à primeira vista. Super recomendo. Se você ainda não usou, compra lá o seu potão, tá? E depois volta aqui pra me contar se você gostou. Se por acaso você já testou esse potão aqui, comenta aqui se você gosta dele. E qual foi o resultado que deu no seu cabelo também. O cheirinho fica no cabelo, tá, gente? Ele é um creme bem cheiroso. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Vocês gostaram? Finalmente, né? Testei pra vocês o Scala Mais Crespos. Qual é o próximo Scala que vocês querem me ver testando aqui, gente? Já comenta que eu vou correr atrás pra trazer pra vocês, tá bom? E conta aqui também. Vocês gostaram do resultado que ele deu no meu cabelo, gente? Quero muito saber a opinião de vocês, hein? Comenta aqui o que vocês acharam. E é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá bom? Não se esqueça de deixar o like no vídeo, hein? Por favor. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.